E aí minha nega, cê tá boa? Olá meus amores, aqui é o cara do Manprim do canal Xerri Então você que é novo aqui pode ficar à vontade, pode botar o pé no sofá que tá tudo certo, beleza? Gente, o vídeo de hoje eu acho que talvez seja o vídeo mais pedido do meu Instagram Eu acho que muita gente me pediu esse vídeo Se tu não me segue no Instagram, siga, é Carol, não brincando, dá inscrito aqui Muita gente pergunta, Carol, como é que você tira suas fotos? Quais são os melhores ângulos? Quais são os truques? Até porque eu dei uma declaração no Instagram, no Insta Stories falando chique De que meu corpo não era perfeito, de que eu não era perfeita Era tudo questão de ângulo, tudo questão de jeito Se conhecer, conhecer seu corpo Eles ficaram curiosos de como que era isso Então Carol, já que tu tá falando isso, querida, mostra na prática Então mais ou menos isso, é uma pressão Então nesse vídeo eu resolvi mostrar como é que é Na verdade eu quero dar algumas dicas pra vocês de como tirar fotos E também mostrar algumas coisas que eu faço pra minha foto ficar melhor, tá bom? Eu digo as poses Lembrando que cada um tem um corpo Cada um gosta de uma parte do seu corpo Então primeiramente a gente tem que se conhecer Vamos lá, primeira dica Conheça seu corpo, cara Saiba o que você gosta dele, o que você não gosta Isso eu tô falando porque assim Quem me segue no Instagram sabe, quem já viu Eu não tiro selfie, não tiro só selfie Eu tiro vários tipos de fotos Tiro foto de coisa, foto de paisagem Foto de corpo, foto de look, foto de rosto Selfie, foto de maquiagem Então assim, não se limita só na selfie Tira foto do seu look Por quê? Se tu anda no Instagram e tem um monte de selfie Cara, é chato, entendeu? O ideal, o legal, o que é prazeroso de se ver no Instagram É você ver aquela variedade de fotos Só selfie, 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 selfie Tira chato, entendeu? Então nesse vídeo eu vou mostrar Selfie e foto de corpo Porque eu até vi alguns vídeos Mas a maioria era selfie Então vamos lá, gente Primeira dica A primeira dica é fundamental Que é o quê? A maquiagem, queridos Gente, a maquiagem é um passo muito importante Eu acho que é o primeiro passo Vou tirar foto, vou fazer maquiagem Qual maquiagem que eu uso? Eu vou dar um zoom aqui no meu rosto Porque essa maquiagem aqui é que eu uso basicamente pra fazer foto Olha só, gente Se você observar, não tem muita coisa Eu tô de sombra Com um pouquinho de brilho Esse batom que é o Luísa Que é o meu favorito pra foto Combina com o meu tom de pele E uma coisa que eu queria frisar Pra foto, tudo tem que ser mais Ou seja, mais de rímel Mais contorno Tem que ser tudo, digamos, um pouco mais exagerado Porque, olha, eu tô com muito contorno E no vídeo aí Vocês estão vendo bem menos do que tá na realidade Então vocês têm que forçar muito O contorno, o iluminador Os olhos, os olhos, os olhos, tudo bem Tem que ser tudo muito one, sabe? Pra aparecer na foto Alguém aí com certeza já passou por isso De fazer uma make babado Passar aquele rímel maravilhoso Se ele ficar grandão E quando vai tirar foto Ficou uma bosta Porque você fez uma make babado Pessoalmente Mas pra foto Tem que ser tudo muito mais Realça o que você gosta Eu sempre ilumino O cantinho do meu olho, tá? Porque é uma das fotos que eu tiro Eu tô de lente Então eu gosto muito de realçar os meus olhos Porque quando você olha a foto Como essa daqui O olho, ele tipo Chama atenção A outra dica, gente É uma coisa... Pode parecer um pouco estranho Mas pra mim funciona assim Use looks que são marcantes Sabe? Ai, Carol Não tem roupa pra fazer look Querida Pede emprestada da tia Da avó, da prima De quem você quiser Carol Não tenho criatividade de look Gente, entra no Instagram das pessoas E se inspirem Eu me inspiro em vários Instagrams E não só Instagrams de gente famosa De gente com vários seguidores, não Dá esses Instagrams de moda Nesses Instagrams de blogueira Eu sou amiga E se inspira Às vezes eu tô desanimada, sabe? Assim, ai, o que eu vou fazer hoje? Daí eu vejo uma foto Uma dica Aquilo me inspira Então se inspirem em Instagrams Que dá muito certo Não copie, tá? Se inspirem Próxima coisa É iluminação, gente Eu tô aqui com duas softboxes, tá? Softboxes que são o tipo melhor Vou mostrar pra vocês Bom, aqui tá a gente Tá vendo? E eu tô levando com duas softboxes Aqui tem quatro lâmpadas Aqui tem quatro lâmpadas E estou com a janela aberta Ou seja É muita luz entrando É muito raro Que tu aí Tem uma softbox A não ser que tu trabalhe Com filmagem Fotografia Vídeo Então não tem problema, tá? Caso tu não tenha uma softbox Luz natural É a melhor luz da vida Vou fazer o seguinte agora Vou sair daqui Vamos rodar A minha casa E o meu condomínio Pra gente ver Quais são os melhores Anglos As melhores poses As melhores luzes E as dicas Que eu tenho Pra dar pra vocês Beleza? Então vamos fazer Esse lugarzinho aqui de rotina E vamos pra um lugar Pra foto Também comigo Então vamos lá meus amores Eu sempre fotografo Nesse portão branco Da minha garagem Porque meu feed é branco E eu acho que super combina Amo esse portão, gente E também sempre uso Essa parte da garagem Porque eu acho ela Digamos interessante Primeira dica, gente Puxa tua mãe Teu primo Teu papagaio Pra te ajudar A tirar foto Você ajuda uma pessoa, gente Que você pode se soltar Que você não tenha vergonha dela Tá bom? Uma coisa que eu sempre falo Pra tirar foto É pra você manter a postura, gente Empina essa bunda Estufa o peito Olha a diferença De uma foto pra outra Super muda a foto Uma coisa muito interessante Que eu também acho É o braço, gente Usar o braço nessa curvatura A Beyoncé usa E eu falei Bom, deve servir pra alguma coisa E fica super interessante A foto com o braço curvado Mostra mais as curvas Usem os braços, gente Bota o braço pra cima A foto fica mais interessante Mais bonita Mais ousada Eu adoro Usem bastante os braços, tá bom? Gente, as minhas pernas Eu acho elas bem gordinhas Então o que eu faço? Pra esconder esse colotinho aí Essas gordurinhas Eu boto sempre a mão Na hora de fotografar Super dá certo Olha como é que fica A diferença de uma foto pra outra Use expressão facial, gente Sorria Brinque Brinque Se divirta E faz carão também Que faz parte, não é mesmo? Então Faz bastante rosto Olha a diferença de uma foto rindo Pra uma foto séria Dá uma diferença E o que eu mais gosto, gente A gente tira a foto É se divertir A gente fica feliz A autoestima eleva Então se divirta muito Brinque Porque isso é a melhor parte O cavalo O cavalo Gente, sabe suporte de GPS? Então Eu uso eles Para tirar selfie É muito fácil A gente só precisa De uma luz natural Uma janela Melhor coisa E eu prego ele na janela E faço selfie O computador é muito interessante Porque ele pode mexer Então você pode fazer A selfie de vários ângulos É muito útil Também se usa um óculos, gente Para fazer um suporte de selfie Isso é muito interessante E eu quis trazer para vocês Essa dica Amo Então tá, gente Estamos aqui na nossa pose de selfie E é o seguinte Eu estou com luz natural Então vocês percebem Que a luz que Deus nos deu É muito boa para tirar foto É muito melhor Do que a luz A artificial Quando a gente vai tirar selfie Se você for cacheada E quiser que seu cabelo tenha volume Qual é a dica? Tirar foto assim Porque parece que seu cabelo aqui Tem muito mais volume Do que se tirar aqui Entendeu? Aqui dá um volume Mas outra coisa Cara, eu estou um pouquinho gordinha Eu quero aparentar Ser mais magra Apesar de eu achar que Não precisa Mas como eu disse Que eu sei alguns truques Algumas dicas Vou mostrar para vocês Vamos lá O ângulo sempre de cima Para funcionar Eu posso parecer normal E posso parecer bem mais magra Se eu forçar isso daqui Está vendo? Eu não faço muito isso Porque eu não acho isso natural Não acho isso saudável Digamos assim Querer parecer sempre mais magra Mas é um truque Você projetar os seus ombros Para frente Para parecer um pouco mais magra Mas você não precisa fazer isso Você não tem que fazer isso Você é bonita do seu jeito E eu estou falando isso Porque foi o que eu aprendi Nas minhas aulas De modelo Na vida por aí afora E é uma dica É um truque que funciona Para muita gente Eu só acho que a gente Tem que ser aceitado Do jeito que a gente é Se tu é gordinha querida Então tu vai ser linda Gordinha do jeito que você é Tá bom? Cheguei aqui mais pertinho Porque eu quero te passar A dica que talvez Seja a dica de ouro A minha dica é Seja confiante Tá? Se aceite Se ame Porque você se sentindo Confiante Se sentindo poderosa Vai conseguir passar isso Para quem está te vendo Através de sua fotografia Entendeu? Então se sinta bem Porque você se sentindo bem Vai conseguir transmitir isso Para outra pessoa E vai ajudar Quem está te vendo E a você mesmo principalmente Então querida Se ame Do seu jeitinho Beleza? Então é isso meus amores Eu espero muito Que o pessoal tenha gostado do vídeo E que tenha ajudado alguém Sabe? Que estava aí desanimado E outra coisa gente Foto Quando você tira uma foto Eleva a sua autoestima Você se sente bem Você se diverte O mais importante É você se divertir Se sentir bem Sempre quando alguém Fala pra mim Ah, tô desanimada Com a vida Eu falo Quero descer a uma E tira uma foto Que você vai se sentir Muito melhor E gente Um ponto muito importante Dessa brincadeira toda É a gente sempre ter Uma boa edição Aqui no canal Já tem vídeo Mostrando como é que Eu edito minhas fotos Eu vou deixar O linkzinho Passando aqui em cima Vocês vão lá E vejam como é que Eu edito minhas fotos Caso vocês tenham Alguma dúvida específica É só perguntar Aqui embaixo Em box de comentários Que eu respondo A bomba do amor Então O vídeo foi esse Eu espero muito Que você tenha gostado Se tem alguma outra dica De fotografia Que eu não mostrei Aqui Comenta aqui embaixo Pra eu aprender Porque eu tô querendo Absorver tudo de vocês Se inscrevam no canal Que é muito importante Pra você ficar por dentro De tudo Dê um like nesse vídeo Pra mim Vamos bater recorde De like nesse vídeo Que vocês pediram muito Gente Por favor Me sigam nas redes sociais Que é caramba E é isso meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau